Está tudo pronto para a 16ª edição do Poeterê, festival de artes promovido pelo Centro Cultural Feso ProArte no bairro do Alto. Serão 12 horas de programação com diversificadas atrações nas mais diversas formas de arte, prometendo agradar a todos os públicos. Serão dois palcos com apresentações simultâneas, além de exposição, lançamentos e até opções gastronômicas. O evento acontece neste sábado, dia 26, a partir das 10 horas da manhã, com entrada franca. Esse ano a gente está trabalhando com o tema O Amor é a Poesia, e a poesia é o Poeterê. Então a gente vai ter uma série de atrações, começando agora nas 10 horas da manhã, indo até 10 horas da noite. Vamos ter dois palcos, vamos ter mais de 11 bandas, três food trucks, vamos ter carrinho de doces, enfim. Toda uma parte de gastronomia, que este ano é uma inovação para o festival. E vamos ter também a participação do ator Tonico Pereira, que vai fazer uma performance incrível. E assim, tem espetáculo para todas as idades, para todos os gostos. Entrada franca, e a gente está esperando todo mundo aqui. Atores, músicos e poetas envolvidos com o espetáculo, seguem rotina de ensaios para deixar tudo pronto até a hora do show. A bailarina e coreógrafa Carolina Cox não esconde a empolgação. É sempre um prazer, né, a gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de valorizar a cultura da cidade. E é sempre muito bom, assim, nesse caso a gente está montando uma coisa nova, né, para o Poeterê, que é uma releitura do Lago dos Cisnes, Tchaikovsky. Então a gente pegou o tema clássico no piano, fez uma entrada, depois vai ter uma releitura mais contemporânea, tudo dentro da mesma coreografia. Então a gente está bem animada. Diretor artístico do evento, Ronaldo Florentino, destaca a união das diversas formas de arte em um só evento que celebra a poesia. Aquele palco vai acontecer show de música, vai acontecer encenações de teatro, né, além do balé vai ter o concurso de poesia, que vai acontecer naquele palco, e nesse palco externo vai acontecer os shows de bandas mais pesadas, né. São 11 bandas no total, de 10 a 10 da noite. A expectativa é que a gente consiga repetir o sucesso desses 15 anos anteriores, né, que sempre isso aqui ficou lotado de 10 da noite a 10 da manhã, de 10 da manhã a 10 da noite. E aí o trabalho meu de direção artística é fazer com que esses eventos tenham uma coordenação, um link, né, que aconteça de maneira suave lá no palco e aqui fora também. O que é interessante também da gente mostrar, gostaria de ouvir teu comentário, é essa integração de várias modalidades de arte em torno da poesia, né, o amor à poesia e tudo isso que está sendo pregado. É, porque a poesia se revela até na pintura, né. Na pintura, na música, na dança e na encenação de teatro principalmente, né, que a maioria dos escritores eram poetas também. Vai ter um poema muito bonito do Shakespeare, que vai ser recitado por um grupo. E a integração dessas diversas formas de arte é feita exatamente com esse tempo que a gente tem para preparar o pessoal, né, para terminar uma cena e entrar a próxima cena fazendo uma ligação, que seja bastante ligado, suave, a transição de um espetáculo para o outro. O Centro Cultural Feso ProArte fica na rua Gonçalo de Castro, número 85, no bairro do Alto.